Música Gostaria que você abrisse a sua Bíblia E lesse comigo essa passagem Que está no livro dos reis Segundo livro dos reis Capítulo 20 Versículos do 1 ao 7 Do 1 ao 8 Versículos do 1 ao 8 Segunda reis Segundo livro dos reis Capítulo 20 Versículos do 1 ao 8 Enquanto você vai encontrando aí na sua Bíblia Quero fazer um comentário com você É muito importante nós termos um retiro como esse que nós estamos tendo Com este tema Tema de um acampamento de oração fé e milagres Porquê? Porque é um tema instigante Provocador E muitas vezes soa para nós até apelativo E não só soa apelativo Ele é apelativo Mas não sou eu quem estou apelando com você É Deus quem está apelando ao nosso coração Porque se nós tomarmos a palavra de Deus Com atenção Nós vamos perceber Desde o Gênesis O primeiro livro aí na nossa Bíblia Até o Apocalipse Que a palavra de Deus E o Espírito Santo Na palavra de Deus Faz questão de colocar diante dos nossos olhos Inúmeras, inúmeras, inúmeras Situações Aparentemente irreversíveis Situações impossíveis aos olhos A força ao coração humanos Mas que Deus Pela graça do Seu Espírito Santo Não só torna possível Mas como as realiza de maneira fácil E fé e milagres Porquê fé junto com milagres? Porque nenhuma graça na nossa vida é possível Se Deus não encontra no nosso coração Pelo menos uma abertura Para que o milagre aconteça Na vida de alguém É preciso que haja no coração da pessoa Pelo menos uma abertura para Deus Mesmo que a gente não diga assim A pessoa tem fé A pessoa tem aquela Aquela convicção Como disse Jesus Capaz de transportar as montanhas Talvez a pessoa não tenha Talvez a pessoa tenha Inclusive uma fézinha doente Uma fézinha enferma Aquela fé fraquinha Que com qualquer sopro De tribulação Aquela fé Esmaece, sabe? Aquela fé tomba Talvez seja uma fé assim Talvez seja uma fé do tipo Que a pessoa está na missa no domingo Mas na segunda-feira Onde chamam ela vai Inclusive Para coisas que são contrárias A fé cristã A Jesus Cristo A Deus Mas a pessoa Tem uma fé doente Tadinha Ao mesmo tempo Em que ela confia em Deus Ela confia em coisas Em coisas que não podem trazer Para ela a salvação Mas ainda tem uma fézinha Ou talvez a fé da pessoa Seja realmente muito fraquinha Mas ainda tem fé Mas ainda tem fé Para que Deus realize A sua obra na vida De quem quer que seja É preciso que no mínimo Haja uma abertura do coração Como assim uma abertura do coração? A pessoa não pode ser resistente A pessoa não pode ser Obstinada em não querer Mas será Mas que tem gente Que não quer Tem Tem gente que De forma convicta Acredita no justo contrário De que Deus Possa vir a fazer Alguma coisa por ela Acredita até em Deus Mas não acredita No amor que Deus Tem por ela A ponto de cuidar dela E de salvá-la Então Fé Que é confiança De que o Senhor É por nós E que nos abre o coração Para experimentar de Deus Ainda que seja necessário Verdadeiros milagres Esta palavra Testemunha isso Por isso que eu quis Que você pegasse É uma palavra Que nos mostra Que mesmo a morte Tem que retroceder Diante de Deus Abra lá comigo Segundo o livro dos reis Capítulo 20 Versículos do 1 Ao 8 Diz assim Por aquele tempo Ezequias adoeceu E quase morreu Veio até ele O profeta Isaías Filho de Amoz E disse-lhe Assim diz O Senhor Põe em ordem A tua casa Já que vais morrer Não tens mais Tempo de vida Ele virou o rosto Para a parede E orou ao Senhor Senhor Lembra-te De como caminhei Em tua presença Em verdade Pureza de coração Fazendo o que era Agradável aos teus olhos Ezequias se desfez Em grande pranto Mas antes que Isaías Tivesse atravessado Metade do átrio Veio-lhe a palavra Do Senhor Dizendo Volta Volta e diz A Ezequias Chefe de meu povo Assim diz O Senhor Deus de Davi Teu pai Ouvi tua oração E vi tuas lágrimas Eu te curo Dentro de três dias Serás capaz De visitar A casa do Senhor Acrescento Quinze anos A teu tempo De vida Salvarei Da mão do rei Dos assírios A ti E a esta cidade Protegerei Esta cidade Em consideração A mim E a meu servo Davi Isaías Mandou trazer Uma massa De figos Trouxeram-na E colocaram-na Sobre a úlcera E Ezequias Ficou curado Disse então A Isaías Qual será O sinal De que o Senhor Me curou E de que poderei Visitar a casa Do Senhor Em três dias Palavra Do Senhor Palavra Do Senhor Vamos aplaudir A palavra De Deus Veja o que aconteceu Aqui Se coloque No lugar De Ezequias Ezequias Não era Qualquer um Não Ezequias Era rei E de repente Esse homem Com todos os recursos Humanos Mundanos A sua disposição Adoece gravemente Por causa de uma úlcera Por causa de uma ferida Uma ferida Uma ferida O estava matando E por causa E por causa dela Ezequias Adoeceu Gravemente E quase morreu Veio então A ele O profeta Isaías Filho de Amoz E para ajudar Terminou De enterrar Ezequias Olha lá Imagina você Doente Na cama Com uma ferida Aberta Aquela ferida Roubando Todas as suas Forças Você percebendo Que a morte Está do lado Sentadinha Do seu lado Só esperando Você vacilar Para ela te levar E aí vem Alguém E te dá Essa notícia Assim Diz o Senhor Põe em Ordem A tua casa Porque você Vai morrer Já pensou? E para você Não ter dúvida Ainda vira para você E diz assim Você Não tem Mais tempo De vida O que você Ia fazer? Pergunta para o seu Irmão O que você faria Nessa hora? Se alguém Chegasse para você Em nome Do Senhor E dissesse Prepara aí As tuas coisas Põe em ordem Porque você vai morrer Acabou o seu tempo E anda rápido Porque senão Nem Em ordem Você vai conseguir Colocar as suas coisas Porque já foi O que você Ia fazer? Eu acho Que eu ia fazer Igualzinho Ezequias Ia virar o rosto Para a parede E chorar Ele vai fazer o que? Ele tinha certeza Que aquilo era verdade Porque o profeta Que foi a ele Isaías Era o profeta E quando Isaías Falava em nome Do Senhor Aquilo que foi Dito Se cumpria E Ezequias Sabia disso Se veio da boca De Isaías E Isaías Diz que foi em nome Do Senhor Ele já estava Era morto Já Ezequias Virou o seu rosto Para a parede Começou a chorar E em prantos Orou ao Senhor Dizendo Senhor Meu Deus Lembra-te De como eu caminhei Na tua presença Eu busquei Caminhar Na verdade Busquei Caminhar Na pureza De coração Quando ele diz Aqui fazendo É tentando Gente Como eu e você Busquei Fazer O que era Agradável A teus olhos Ezequias Consegue ler Aí comigo Veja lá Ezequias Se O que? Se desfez Em grande Pranto Chorou Copiosamente Na presença Do Senhor E de tal maneira As suas lágrimas Comoveram O coração De Deus Olha A força E a rapidez De uma oração Sincera Isaías Chegou e disse Isso para ele Quando a gente Dá uma notícia Como essa Nem é bom A gente ficar perto Então o que Isaías Fez? Chegou lá e disse Prepara as tuas coisas Porque você vai morrer E anda depressa Porque o teu tempo acabou Disse Virou as costas Estava indo embora Enquanto Isaías Atravessava A sala Ezequias Em prantos Orava Ao Senhor Isso não deve ter dado Três Quatro Minutos Quanto tempo você leva Para atravessar Uma sala Grande Não dá Três Quatro Minutos Antes Que Isaías Tivesse Chegado Na metade Da sala Deus Falou Ao coração De Isaías E falou ao coração Porque Ezequias Estava junto E não ouviu Voz nenhuma Esta palavra Curá-lo Olha aqui para mim Aqui em cima do palco Olha aqui nos meus olhos Você que tem chorado Diante da sua dor Do seu sofrimento Nessa tarde de oração O Senhor está lhe dizendo Eu vi Eu ouvi a tua oração E vi As tuas lágrimas Por isso Te trouxe aqui Por isso Vou curar-te Por isso Vou atender-te Eu vi A tua oração Sincera E vou acrescentar Diz Ezequias Quinze anos A tua vida Vou te proteger Desse ataque Que vocês vão sofrer Vou proteger A você E a cidade Tudo isso Disse E Isaías Em cumprimento Do que o Senhor Tinha dito Mandou buscar um remédio E colocou o remédio Sobre a ferida Que estava Matando Ezequias E ao colocar o remédio Disse para ele Em três dias Você ficará curado Agora Veja que interessante Porque essa palavra Nos ensina Nós que estamos aqui Nesse retiro Tem gente Que pensa Que quando a gente Faz um retiro De fé e milagres Nós vamos Ficar forçando Deus a fazer O que a gente Quer Deus faz O que Ele quer Quando Ele quer E do jeito Que Ele quer Ele ama A mim E a você Para nos dar Muito mais Do que nós Somos capazes De pedir Certo ou errado? Ele nos ama E pode nos dar Muito mais Do que a nossa Pobre oração É capaz De suplicar Mas veja É Deus Quem faz O que quer Do jeito Que quer Na hora Que quer Você vem Você vem Para o encontro Aqui na Canção Nova Às vezes Chega aqui Na sexta-feira Não sente nada No sábado Nada Domingo Nada Você entra No ônibus Volta para casa E quando Quando você Chega em casa É que você Começa A perceber Os sinais De transformação Porque alguns Deus tocou Aqui no encontro Mas Deus Queria que você Vivesse Esse encontro Mas foi Manifestar A resposta Da sua oração Depois que você Saiu daqui Teve uma moça Que veio de Minas Gerais Ela veio de formiga Ela me contou O testemunho dela Ela veio Dopada De remédios Porque ela sofria De uma síndrome Chamada síndrome Do pânico E quem sofre disso Grande parte Das pessoas Que sofrem disso Não conseguem Sair de casa Ela Para chegar Aqui na Canção Nova Ela veio Dopada De remédio Ela me contou Ela disse Márcio Participando aqui Do retiro Eu tinha que fazer Um esforço imenso Para poder prestar Atenção na pregação Porque eu estava Drogada Era remédio Demais Só que Nas horas De oração Eu pus A minha alma Na oração E quando Eu estava Voltando Para a formiga Peguei lá Os meus remédios Porque tem Hora certinha Hora marcada Hora que eu Tomei o remédio Para controlar Os sintomas Da síndrome Do pânico O remédio Me fez um mal Mas me fez Um mal Desesperador Me fez Tão mal Que eu não Pude tomar Cheguei Lá Preocupada E quando Procurei o médico Expliquei o que Tinha acontecido Ele me explicou Esse remédio Só faz Faz efeito E bem Para quem Tem a síndrome Para a pessoa Que não precisa Mais dele Ele faz mal Você passou mal Porque você Não precisa mais Desse remédio E ela me disse Estou curada Só que Eu fico Me perguntando Que tipo De brincadeira É essa Que Deus faz Com a gente Ela ficou aqui Três dias Precisou Ela entrar No ônibus E voltar Para casa Para ela ter Essa Manifestação De Deus Para ela Por que Que eu estou Te contando Isso Porque está Aqui Nesta palavra Ezequias Recebeu Uma promessa De Deus De que Ele Seria curado Isaías Aplicou O remédio Mas a cura Não tinha Se manifestado Tanto que No versículo Oito Leia comigo O versículo Oito O que diz Aí Deixa eu achar Aqui Onde é que Está Aqui Disse Então a Isaías Qual será O sinal De que O Senhor Me curou E de que Eu poderei Onde é que Está Visitar A casa Do Senhor Dentro de Três dias Ezequias Era um camarada Caprichoso Você não acha Além de ser Curado Ele não foi capaz De esperar Três dias Para ver Ele queria Um sinal De que Aquilo que Deus tinha Proclamado Sobre a vida Dele Estava acontecendo Para ele Um sinal Foi dado Deus quis Lhe dar Mas às vezes Para mim E para você Deus não dá Esse sinal O sinal É a gente Esperar Com confiança Que aquilo Que nós pedimos Deus dará A nossa vida Mas veja Esta palavra Nos revela Que muitas Vezes A graça Que a gente Já alcançou Ezequias Já tinha Alcançado Essa graça Só depois De um tempo Que ela vai Se manifestar Mas ela Vai se manifestar Põe a mão Sobre o seu coração E diga Eu creio Meu Deus Que quem Confia Em ti Não sofre Decepção O Senhor Tem visto As minhas Lágrimas O Senhor Tem ouvido A minha Oração E eu creio Que o Senhor Pode E quer Me agraciar Agracia-me Senhor Abençoa-me Senhor Gente Deus não Tira os olhos De quem Nele Espera É um engano Você pensar Que Deus Parou De olhar Você Às vezes A custa Da nossa vida De erros E de pecado A tentação Vai nos convencendo De que Deus Nos abandonou De que nós Acumulamos Tanto pecado Que nem mesmo Deus vai nos perdoar Isso é mentira Isso é uma tentação Terrível O maligno Ele faz De tudo Para nos convencer De que Deus Nos abandonou Igualzinho Estuprador Igualzinho Um pedófilo O diabo Faz com a gente Igualzinho Um pedófilo Faz com uma criança O diabo Faz com a gente Igualzinho Um estuprador Faz com uma mulher Depois de fazer O mal Ele vira Para a pessoa E diz assim Se você contar Eu te mato Se você contar Eu vou dizer Para todo mundo Que foi você Quem quis Se você contar Eu vou fazer mal Para o seu pai Eu vou fazer mal Para a sua mãe A culpa é sua Porque você Não disse não Como é que uma criança De seis, sete anos Vai ter força Para dizer não Para um adulto Até o instinto De defesa Faz com que ela Fique caladinha Tadinha Porque lá dentro Algo diz para ela Que se ela gritar Ele vai matá-la E aí porque ela Não grita No final ele diz Você poderia ter evitado Você poderia ter dito Que não E você não disse Você quis também A culpa é sua E se você contar Seu pai não vai mais Te querer A sua mãe não vai mais Te querer Se você contar Homem nenhum Mais vai querer você O seu namorado Não vai te querer O seu marido Vai te recusar Homem nenhum Quer viver com uma mulher Estuprada Do jeito que um pedófilo Estuprador Faz um trabalho sujo A tentação Faz uma sujeira Conosco De depois De tantas vezes Nos seduzir Ao pecado Ela diz para nós Que Deus não nos quer mais Que Deus não nos olha mais Que Deus está Desgostoso Conosco Por causa Dos nossos pecados Quem aqui tem Filho e filha Levanta a mão Só fica com a mão Levantada Levanta Só fica com a mão Levantada O pai e a mãe Cujo filho nunca errou Seu filho nunca errou Ah, bom Então seu filho já errou? Seu filho já decepcionou você? Seu filho já magoou você? E você não jogou ele no lixo ainda? Por quê? Por quê? Se você decepcionada Decepcionado Magoado Ofendido Por seu filho Que não respeitou você Naquele momento Ou foi ingrato com você Depois de tantos sacrifícios Que você fez Se você magoado E decepcionado Não foi capaz De jogar o seu filho no lixo Por que você acha Que Deus Que nunca se decepcionou E nunca se magoou com você Porque ele já te conhece E ele já sabia Todos os erros Que você ia cometer Na sua vida E mesmo assim Ele te quis Por que você acha Que ele vai te abandonar? Ele nunca te abandonou E nunca vai te deixar Porque ele te ama Não só apesar dos seus erros Mas com todos os seus erros Deus não nos joga fora Junto com o lixo Você já viu Aquela expressão Que Cuidado para não jogar Fora a criança Junto com a água Já ouviu? Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão Pouca gente Tem uma expressão Que diz assim Cuidado para você Não jogar fora a criança Junto com a água É bem nojenta a explicação Então se prepara Para você Aprender Que na Europa Num tempo atrás Mais antigo As pessoas Elas tinham Certos preconceitos Com banho Que as vezes Tomava banho Lavava a cabeça Saia no inverno Inverno com neve Ficava doente E pensava que Ao tomar banho Os poros Se abriam E aí A doença Entrava pelos poros E a sujeira Eles achavam Que lacrava os poros Então você estava sujo Você estava fechadinho Olha que delícia De assunto E tinha também Um outro hábito Que era o seguinte Em alguns lugares A água era pouca Então preparava-se Uma banheira Para a família Tomar banho Quem tomava banho Primeiro O dono da casa O pai de família Trabalhou o dia inteiro Debaixo do sol As vezes Mexendo com lixo Com terra Com esterco Ele era o mais sujo Precisava tomar banho Aí ele tomava banho Primeiro na água limpinha Aí depois dele Era a mulher Que era a mãe A dona da casa Aí depois vinha O filho mais velho O filho do meio O outro filho do meio O outro filho do meio Porque antigamente O padre falou para nós Na casa dele era 16 A família dele ainda Manteve a tradição Aí vamos dizer Que era a casa do padre Depois que o 15º Tomou banho Aí naquela água Lavava o bebezinho Que era o mais limpinho Precisava de menos cuidado Porque já era infernado O dia inteiro A água estava tão podre Tão suja Que tinha-se medo De perder a criança No meio daquele lodo Aí por isso que falava Toma cuidado Para não jogar fora A criança junto com a água Não importa Quão lamacenta Tenha se tornado A água da sua vida Nosso Senhor Nunca vai jogar você fora Com a sujeira Que entrou na sua vida Quer por culpa dos outros Quer por sua própria culpa Assim como você não despreza O seu filho Pelos erros que ele comete O Senhor não despreza você Deus nunca Tirou os olhos De você Deus nunca Tira os olhos De quem espera Na sua graça Você espera Na graça de Deus? Pela graça de Deus Você espera Entrar no céu? Você espera Pela ressurreição? A palavra de Deus Inteirinha É um testemunho De que Deus Vigia Deus cuida Daquele que o ama Daquele que o respeita Como naquela hora De morte Ele cuidou De Ezequias Porque os ouvidos De Deus Estavam atentos Não só ao clamor Mas As lágrimas Daquele homem Deus não Desampara A gente Quem espera Em sua graça E Ele dá Duas garantias Para quem Espera nele O Salmo 33 Ele nos aponta Que Para aquele Que espera Em Deus O Senhor Lhe dá Duas garantias Primeira Ele vai Livrar Essa pessoa Da morte Segunda No tempo Da penúria Deus vai acudi-lo Nas suas necessidades Se você Está em perigo De morte Mas você É uma pessoa Temente a Deus Confie Em Deus Se você Está passando Por necessidades Tremendas Em que até mesmo O seu sustento A sua comida Está ameaçada Confie Em Deus Porque esta É uma garantia Que Deus Dá Para aqueles Que esperam Na sua graça Ele os livra Da morte E Ele os nutre Em tempo de fome Em outras palavras O Senhor Protege Os seus amigos Diga Deus é meu amigo Porque não há Maior amor Do que aquele Que dá a vida Pelos seus amigos Deus deu A sua vida Por mim Por meio Por meio Da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Olha para o seu irmão E diga Jesus Não te chama De servo Ele te chama De amigo E ainda Olhando para ela Diga Você acredita Que Jesus Me chama De amigo Apesar De tudo Apesar De tudo Eu nunca Vi Ninguém Com um mau Gosto Tão grande Para escolher Amigo Igual Nosso Senhor Jesus Cristo Você quer Tirar a prova Olha do seu lado Olha lá Quem que ele escolheu Para ser amigo dele Esse sujeito Essa sujeita Sentada Do seu lado Mas pior Do que esse Que está sentado Do seu lado Escolheu você Escolheu a mim A parte A brincadeira Para Deus Você é amigo Você tem um amigo Todo poderoso Que está nos garantindo Na sua palavra Que quando nós Colocamos nele A nossa confiança Ele nos protege Dos perigos Gente Eu não vou repetir O testemunho Desta manhã Mas de quantas Situações De morte Deus nos livrou A mim A você Nós não rezamos Isso hoje de manhã Daquelas pessoas Que passaram Perigo de morte Que viram A morte de perto O Senhor Nos mostrou Isso na oração E você Sobreviveu Você está aqui Olha Você já prestou Atenção Que você Sobreviveu A 100% Dos perigos Da sua vida Você sobreviveu A 100% Dos perigos Você chegou Aqui Eu acho Que você está fazendo Um bom trabalho Você não acha não Você passou Por tudo Que você Enfrentou Na sua vida E você Chegou Até aqui Porque o Senhor Esteve com você E te protegeu E olha o que esta palavra Nos diz Que Deus não só Nos protege Dos perigos Mas Ele Supre As nossas Necessidades Vitais O supérfluo Gente É supérfluo Mas o que a gente Precisa Deus dá Um dia Meu filho Chegou pra mim E disse Coitado dos meus meninos Eles sofrem Gente Chegou pra mim E disse Não pai Porque você tem Que me dar Eu não Mas você é meu pai Eu falei Eu sou seu pai Eu tenho que te dar Casa Comida Roupa E escola O resto É supérfluo Eu dou Se eu quiser E eu quero ver Se você vai merecer Nossa Mas você falou Isso pro menino Falei É a verdade Tem pai Que não tem coragem De dizer a verdade Pro filho O filho O filho cresce Achando que É direito dele O supérfluo Que o pai É um carrasco De não dar pra ele Aquilo que é próprio Dos caprichos dele Eu vi uma família Que estava dividida Porque a menina De 14 anos Achava que não tinha Poupança E ela queria uma De silicone E queria que o pai Virasse o dinheiro Pra que ela Tivesse o direito De um implante Porque estava Pequeno Que ela tinha Lá atrás Ela queria Maior Se a pessoa Não tem Consciência Do certo E do errado Que é essencial E do que é Supérfluo A pessoa Se individa A pessoa Se estrangula Para dar Aquilo que não deve Às vezes Nem vai fazer Bem Nem vai fazer Bem pra pessoa Às vezes Nem sabe O que está pedindo Então Então é a verdade Para o meu filho Eu vou dar A vida Para que ele Tenha o que é Necessário De novo Quem é pai Quem é mãe Levanta a mão Você concorda Comigo Dar a vida Pelo que é Necessário Certo O que eu Puder fazer Para que o meu filho Receba o necessário Agora o supérfluo É outra coisa Quando meu filho Me pede algo Supérfluo A primeira pergunta Que eu me faço É Isso vai fazer Bem pra ele Ou isso vai fazer Mal pra ele No que é Necessidade Eu não tenho Que perguntar Necessidade É necessidade Agora o supérfluo Eu tenho que perguntar Isso vai fazer Bem Ou isso vai Fazer mal O Senhor Está nos mostrando Que ele Não vai deixar Você Sem o necessário Sem o essencial Pra sua vida Isso não basta Pra você Sossegar o seu coração Isso não basta Pra você Ter paz E não é só Pra você não O Senhor Por sua causa Está cuidando Dos seus filhos Também Porque é uma Necessidade nossa Como pai Como mãe Asegurar o sustento Do nosso filho Então nós podemos Esperar isso Do Senhor Espere de Deus Espere de Deus Que ele é O seu auxílio O Senhor É o nosso auxílio Diga comigo O Senhor É o meu auxílio O Senhor É o meu escudo É Ele Quem me ajuda Em todas As minhas necessidades Mas é Ele Quem me protege Em todas As horas De perigo O Senhor Ele dá alegria Ao nosso coração Gente Ele dá alegria Ao nosso coração Porque nele Nós podemos Confiar A alegria Do cristão Não é ter tudo O que quer Do jeito que quer A alegria De quem tem Cristo É poder Contar com Deus A nossa Alegria É termos Alguém Em quem nós Podemos confiar Não tem nada Mais triste Do que uma Pessoa Que confessa Eu não tenho Ninguém Na minha vida Em quem eu Possa confiar Você concorda? Porque se você Não confia Em ninguém Preste bem Atenção Isso quer dizer Que você Não tem Nenhum amigo E se você Não tem Nenhum amigo Você é a pessoa Mais solitária E triste Desse mundo Sem amizade Esse mundo É um deserto Sem amizade A vida É uma tristeza Que coisa Mais triste Você conseguir Sucesso Na sua vida Você não tem Ninguém Com quem Compartilhar Você passa Num concurso Não tem Para quem Contar Você ganha Uma promoção Você não pode Contar para as pessoas Porque para quem Você conta A pessoa fica triste Começa a ficar Com inveja Quer competir Com você Você percebe No rosto Do outro A tristeza Pela sua vitória Pela sua alegria Deus nos livre De uma desgraça Dessa Isso é uma Solidão Terrível E você acha Que isso é raro Quanta gente Hoje Triste Deprimida Pensando Até em tirar A própria vida Porque não Tem Ninguém Com quem Contar Agora é muito Bom nós Termos amigos Mas os Nossos amigos Não darão Conta de todas As nossas Necessidades Não vão dar Porque o seu Amigo é humano O seu amigo É limitado Vai chegar uma Hora da sua Vida Que se Deus Não entrar Em seu favor Você vai Perecer É bom Que nós Tenhamos amigos Gente Mas o nosso Grande amigo Nosso auxílio E nosso escudo Quem é Quem é Jesus A nossa Alegria A minha Alegria A sua Alegria É porque nós Temos em quem Confiar A graça De Deus Ela vem Sempre sobre Nós Mas na medida Em que nós Confiamos Na medida Em que nós Esperamos A esperança É que dá A medida Que nós vamos Receber Quem espera Muito Recebe Muito Quem espera Pouco Recebe Pouco E isso Muitas vezes Me faz lembrar Que a palavra De Deus É um socorro E uma proteção Que nos sustenta Quantas vezes Em momentos De angústia A palavra Do Senhor Veio a mim Como foi Dada A Isaías A palavra Do Senhor Veio a mim Como foi Dada A Ezequias Quantas Vezes Em momentos De perigo A palavra Do Senhor Se manifestou Para mim Através Dos salmos Tem um Que eu anotei Aqui Porque eu Gosto Tanto dele Que diz Assim Não se Atemoriza Com más Notícias Porque o Seu coração É firme E confiante No Senhor Quem confia O Senhor No Senhor Não tem medo De más Notícias Como é que tem andado Os jornais Que nós estamos assistindo Quando a gente Pensa que todas As angústias Já chegaram Para o nosso país Aparece mais uma Não é verdade Agora a gente Tem acompanhado Assim Uma especulação Sobre ondas De terror Por causa Das olimpíadas Aqui no Brasil E a gente Fica pensando Meu Deus Como é que será Será que eu vou Ficar sossegado De andar Tranquilo Nos lugares Onde eu vou Se nós Fomos somar As notícias Terríveis Que chegam Para nós Todos os dias Ninguém vai sair De casa Não Agora Agora Aonde nós Arrumamos A nossa Coragem Porque o dom Da nossa vida É a coisa mais Preciosa Que nós temos E se nós Perdemos a nossa vida A gente perde Tudo nesse mundo A palavra do Senhor Nos diz Não se atemoriza Com más notícias Porque o seu coração É firme Confiante no Senhor Bata no seu peito E diga comigo O meu coração É confiante no Senhor Eu não devo Me atemorizar Quantas vezes Nos medos E nas inseguranças Gente A palavra de Deus Se manifestou Para mim Através daquele salmo Que tanto de nós Gostamos de ler Salmo 91 O Senhor diz assim Eu o salvarei Preste atenção Eu o salvarei Porque a mim Se confiou Ele me invocará E eu lhe darei Resposta Perto dele Estarei na desgraça Vou salvá-lo E torná-lo Glorioso Graças a Deus Por esta palavra Diga esta palavra É minha É de Deus Para mim Eu tomo posse Desta palavra Senhor Esta palavra É para mim Eu repito Para você O Senhor Lhe diz Eu salvarei Salvarei você Por uma única razão Porque você Teve coragem De se confiar A mim Eu te salvarei Por causa disso E quando você Me invocar Eu vou te responder E na hora Da desgraça Eu estarei Ao seu lado Perto de você Vou te salvar E vou te tornar Glorioso Quando eu saí Quando eu saí De casa Quando eu saí De Brasília Primeiro para entrar Na aeronáutica E depois para vir Para a canção nova Quantas vezes O Senhor Me consolou Com esta palavra Que agora Que agora eu leio Para você Estou contigo E te guardarei Comigo Ele me guardará Aonde quer que eu vá E nunca Me abandonará Até que Ele Cumpra o que Me prometeu Escolha Escolha uma das pessoas Escolha uma das pessoas Que está sentada Pertinho de você Pegue as mãos dela Entre as suas E diga para ela Agora Deus está com você E Ele te guardará Aonde quer que você vá E nunca Te abandonará Até cumprir O que Ele te prometeu Mas só até cumprir O que Ele prometeu Só que o que Ele te prometeu É a salvação E o céu E Ele vai cumprir Esta palavra Na sua vida Mas até lá O que nós vamos fazer Diante das dores Das dificuldades Nós vamos desesperar Não, nós vamos fazer Igual a Ezequias Vira para o canto E chora Mas não entra em desespero Porque quando a pessoa Desespera Nem chorar Ela consegue Sabia? Quando a pessoa Ela está desesperada O brilho Some dos olhos As lágrimas Secam Ela não reage mais Ela não responde A tristeza é tão grande Que ela nem sente mais Como tristeza Sabe quando a dor Sabe quando a dor cruza Um limite de insuportável Que você nem sente mais O desespero Faz isso com a pessoa Desesperar meu filho Nunca Mas chorar Aos pés de Jesus Sempre que for preciso Pois suas lágrimas Vão abrir as portas Do céu Para você Como abriram as portas Do coração Do Senhor E devolveu A esse homem Que da parte de Deus Já tinha recebido O anúncio Da sua morte Onde é que está A nossa salvação Na nossa conversão E na nossa confiança Em Deus A nossa salvação Está Na nossa fé E na nossa conversão Fé e milagre Sim Mas fé e conversão Ao Senhor Porque para receber O milagre Precisa voltar A Jesus Precisa ir Ao encontro De Jesus Precisa entregar A Ele O seu coração Porque o milagre Se completa Na vida da gente Quando nós deixamos O Espírito Santo Tomar conta Da nossa vida Até lá O que a gente recebe É troca A esmola A cura De uma perna É migalhinha Caída Da mesa Do Senhor Para os cães Olha o que Aquela mulher Diz para Jesus Na pregação Da manhã Jesus vira Para ela e diz Não vou te curar Não vou curar A sua filha Porque não é certo Dar para os cães O pão dos filhos Não vou dar esse milagre Porque não é para você E é para a sua família Aquela mulher Vira para Jesus Ela podia ter o defeito Que fosse Idólatra Inclusive Mas se tem um defeito Que essa mulher Não tinha Dois Primeiro Era a falta de coragem E outra burrice Ela não tinha Nenhum dos dois Esperta Vira para Jesus E diz assim Mas até os cachorrinhos Comem as migalhas Que caem da mesa Esse milagre Para o Senhor Isso é Migalha Isso é trocado Você acha Que ela errou? Ela acertou Na mosca Jesus Arregalou Dois olhos E disse Why? Ele não era mineiro Mas ele disse Why? Essa agora foi boa Mulher Fé igual a sua Nem entre os filhos De Israel Encontrei Por causa da sua fé Vai que a sua filha Está libertada Que coisa maravilhosa O que Deus faz Conosco Quando nós Nos convertemos A Ele A cura O milagre Físico É migalha Que cai Da mesa De Deus O verdadeiro Milagre É ter a presença De Deus No nosso coração Porque se Deus Está com você Nada pode Contra você Se você é cheio Do Espírito Santo No lugar Onde você chega O mal tem que sair Porque o mal Não consegue Não suporta Ficar na presença De Deus Não fica Qual é a palavra Do Senhor Para nós Nesta tarde Voltar Para Deus No momento Da dor E do desespero No momento Do sofrimento Na hora Gente Em que a dor Mais aperta Não é hora Da gente Largar do Senhor Agora é que você Precisa segurar Com força Quanto maior O perigo Mais a gente Tem que se amarrar A Jesus Cristo Nosso Senhor Tem uma lenda Antiga Não é É uma lenda Um mito Uma bobeira Mas Faz parte Da história Do ser humano Os navegantes Dos marinheiros Eles ficavam Muito aterrorizados Com os navios Que desapareciam No meio do mar Sem nenhuma explicação Então logo logo Eles descobriram Uma explicação Para isso A explicação Eram as sereias Eles estavam Navegando No meio do mar E de repente Apareciam Aquelas mulheres Maravilhosas No meio da água Navio cheio Cheio de homem O que é Que distrai O homem Mulher 99,9% Dos acidentes De trânsito Envolvendo o homem É mulher Ou porque Ele está olhando Uma mulher Que não devia Ou porque Tem uma falando No ouvido dele Enquanto ele dirige Mas é Brincadeira Mas olha Muito homem Se distrai com mulher Está dirigindo E está olhando Então eles acharam Navio cheio de homem Tudo experiente Afundou Deve ter mulher Na causa Mas no meio do mar Sereia Metade peixe Metade mulher Aí aqueles Que amavam As esposas E não queriam Perder os filhos O que que eles faziam Por causa desse mito Eles se acorrentavam Ao mastro Do navio Porque se viessem Sereias Eles estavam Acorrentados E mesmo que estivessem Seduzidos Eles não se lançariam Ao mar Porque eles não Queriam perder O amor Da vida deles O amor Da esposa O amor Dos filhos O amor Da família Por causa De algum encanto No mundo Nem por causa De alguma tormenta Ou sofrimento Você precisa Se acorrentar Ao mastro Da cruz Você precisa Se acorrentar A Jesus Para que as seduções Desta vida Não afoguem você E roubem de você O grande amor Da sua vida E tirem você Da sua casa Da sua família Dos seus filhos Na hora Do perigo Gente Seja ele Qual for Não é a hora Da gente afrouxar Não é a hora Da gente ficar Reclamando Dizendo Eu não vou rezar mais Eu não vou mais Recorrer a Deus Porque eu estou cansado Não Agora é a hora De você Se acorrentar A Jesus Cristo Ontem Roberto Tanuz Sentado ali Do meu lado Abriu uma palavra Que veio Em cheio No meu coração Como eu amo Esta palavra Mas eu fiquei Na primeira parte Do versículo E ele gostava Mais da segunda parte A primeira parte Que me encheu O coração E os olhos Era assim Para mim Tu foste sempre Um socorro Em minha vida Gente Eu nunca vou poder Reclamar de Deus Nesse aspecto Porque o que Deus Já me socorreu O que Deus Já me amparou Eu falhei com ele Continuo falhando Mas ele nunca Falhou comigo Não faz os meus caprichos Mas está sempre Me salvando E a segunda parte Estava escrito assim Porque a ti Está ligada A minha alma A minha alma Está acorrentada Em ti E de repente Eu descobri Essa segunda parte Que o primeiro Tinha escondido de mim Eu gostava tanto Do primeiro Que eu não tinha Prestado atenção No segundo E hoje Eu quero dizer Para você E eu sei Que você também Está dizendo isso Senhor A minha alma Está ligada A ti A minha alma Está acorrentada A ti Diga comigo Senhor Eu ligo A minha alma A ti Eu acorrento A ti Senhor A minha alma Porque eu não quero E não vou Te largar Por nada Deste mundo Meu Senhor Levanta a sua mão direita E faça esse pacto Com Jesus Agora Você quer fazer Esse pacto Com o Senhor? Nós não precisamos Fazer pacto De sangue Tem gente Que é muito bobo Quer fazer Pacto de sangue Com Jesus Corta o braço Põe o sangue Lá Para com essa besteira Porque o nosso Pacto de sangue Com Jesus Já foi feito No sangue Derramado Na cruz Estende a sua mão E levanta Com a sua mão O sangue de Jesus E diga Senhor Eu nunca Vou te deixar Neste dia Nesta tarde De oração Nesse acampamento Diante de todos Esses meus irmãos Que estão aqui Eu livre E conscientemente Eu estou me ligando A ti Me amarrando A ti E eu estou decidindo Nunca mais Te deixar E se por acaso Senhor Por loucura Ou estupidez Eu me afastar De ti Me busca Senhor Me busca E me traz de volta Me pega Pela gola Da camisa Pelo topo Da cabeça Mas me traz De volta Não me permita Senhor Jamais me afastar De ti Este é o meu Pacto contigo Selado No sangue De Cristo Eu clamo Diga comigo Eu clamo Sangue de Jesus Sobre este Pacto Que eu estou Fazendo contigo Senhor Para que ele Nunca seja Esquecido E o mal Não possa Quebrá-lo Amém 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 Voltar para Deus E não tomar Nenhuma decisão Precipitada É isso que vai Salvar você Ezequias Podia Diante Daquela doença Que estava Comendo Que estava Acabando Com ele Unida Ao anúncio De morte Que Isaías Lhe trouxe Ezequias Poderia ter Tomado um veneno Poderia ou não Poderia Poderia ter Se entregado Ao desalento Dito assim Já que é para morrer Vamos morrer logo Como uma pessoa Que eu conheci Que todos os dias Pedia a Deus A morte Tamanho era o sofrimento Ela descobriu Que tinha uma doença Que os seus dias Estavam contados Então ela passou A rezar Todos os dias Pedindo a morte Um dia Sintonizando a canção Nova No sorrindo Para a vida Uma palavra De Deus Lhe entrou No coração E essa mulher Percebeu Que ela Poderia Em Deus Ter uma vida Inteira Nova E aquela noite Ela foi dormir Clamando a Deus Que a salvasse O Senhor Reverteu Aquela situação Que ela vivia De uma tal forma Que ela dizia A minha cura Eu devo A Deus É o Senhor Quem me salvou Volte-se para Deus Mesmo que a sua vida Esteja em risco Desesperar Não vai levar você A nenhum lugar Que presta Volta para Deus E não toma Nenhuma decisão Precipitada Não faça besteira É isso Que vai ajudar você Você está Enfrentando Um problema Muito sério A situação Que você está Passando É uma situação Grave O problema É sério Calma A situação Que você está Enfrentando Ela é grave Calma Mas Marcio A situação É urgente Calma Dá uma cutucada No seu colega E diz aí Calma Você está Correndo demais Fala para ele Quem tem pressa Vai devagar Fala para o outro Que está sentado Do outro lado Quem quer chegar logo Vai com calma Quanta gente Desesperada Para chegar logo Nunca chegou Quanta gente Morreu pelo meio Do caminho Porque estava Correndo demais É melhor Você ir devagar Pelo caminho Certo Concorda Do que ir depressa Pelo caminho Errado Um dia E eu resolvi Voltar de Brasília De carro Para cá Para Cachoeira Paulista Aí mudei o trajeto Porque eu sempre ia ali Por Goiânia Pegava em direção A São José do Rio Preto Aí vinha aqui Cruzava Minas São Paulo Aí eu resolvi fazer Por Belo Horizonte Rio de Janeiro Nunca tinha feito Aquela estrada Aí saindo de Brasília Andei um pouco ali Já entrando no Goiás Tinha dois caminhos Abriu uma bifurcação Na minha frente Não tinha GPS Uma estrada Esburacada Feia Do outro lado Uma lameda Pavimentada Árvores de um lado Árvores do outro Eu não tive dúvida Esse caminho Que bonito É o certo Entrei Cadê placa? Já tinha andado Uns 15 Uns 20 quilômetros Nada A dúvida Começou a amargar Dente-me Será que eu peguei A estrada A estrada Certa Falei Vou andar Mais rápido Para ver se a gente Chega em uma placa Quanto mais rápido Eu andava Mais longe Eu ficava Do retorno Eu estava No caminho errado Andei 60 quilômetros Errado Porque eu estava Com pressa Para não pedir Informação Olha onde a pressa Leva a gente Como eu me arrependi Como eu vi Olha eu tive que me controlar Para não murmurar Mas eu vinha dentro do caminho Dentro do carro No caminho Dizendo assim Que que custava Ter perguntado Um pouquinho Que eu tivesse parado Gente Quem quer chegar logo Vai com calma A ideia Não é a gente fazer Qualquer coisa logo Só para a gente dizer Que a gente está agindo Que a gente está fazendo Alguma coisa Pela nossa família Pelos nossos Por nós mesmos Pelos nossos negócios Não a ideia Não é fazer Qualquer coisa logo A ideia É fazer o certo A ideia É fazer o que Deus quer A ideia É acertar no caminho Fazendo a vontade de Deus Fazer a coisa certa Para resolver o problema O que na minha vida hoje Eu tenho que me perguntar E você também se pergunte O que na minha vida hoje Precisa de salvação Precisa de salvação No caso de Ezequias Era a saúde dele E no seu No meu não é Eu não estou doente Mas tem coisas na minha vida Que eu preciso de salvação O que que na sua vida Está precisando de salvação É o seu casamento O que que está precisando De um milagre Da parte de Deus É o seu relacionamento Com o seu filho Que se estragou De uma tal maneira Que agora É só Deus Para resgatar O que que está precisando De salvação É a sua reputação Que de tanto você errar Reputação Você não tem mais O que que Deus Precisa resgatar Na sua vida É a sua autoestima Porque você Não gosta mais de você Porque você não se aceita Porque você não aceita O seu corpo Porque você não aceita O seu passado Não aceita A sua história de vida O que que na sua vida Meu amigo Pelo amor de Deus Está precisando De salvação Leva isso Diante de Jesus Não adianta Você ficar murmurando Pelos cantos Não adianta Você contar Para mim O que você Não teve coragem De contar para Jesus Falando na cabeça Dos outros Você só vai Afastar as pessoas De você Eu estou certo Ou estou errado O que que o padre Contou para nós Na pregação Da manhã A mulher Ia atrás Jesus Gritando De maneira Que os discípulos Os discípulos Não foi um Os Foram lá Fizeram Comprou e Espremeram Jesus Contra a parede E disseram Se o senhor Não quer atendê-la Por causa dela Pelo menos Atende por causa De nós Porque nós Não aguentamos Mais essa mulher Gritando atrás Da gente Se você Transformar A sua vida Numa latomia Numa lamúria E for atrás Das pessoas Só reclamando Da vida Tudo que você Vai conseguir É ficar sozinho Sozinha O que que você Precisa fazer Tem alguma coisa Que não está boa Na sua vida Primeiro passo Volte para Deus Recorra a Deus Em oração Faça como Ezequias Derrame as suas lágrimas Na presença Do Senhor E ao voltar-se Para Deus Dê as costas Ao pecado Rompa com o erro Se eu quero ser De Deus Gente Eu não posso Continuar no pecado Tem coisa Que a gente Diz na intimidade Quando a gente Diz na intimidade A gente diz Olhando nos olhos Então eu quero Olhar nos seus olhos E vou falar baixinho Que é para quem Está lá fora Não escutar Essas coisas Que estão Afastando você De Deus São elas Que estão Estragando a sua vida São apenas Fantasias Que só tem Te causado Sofrimento Que alegria Verdadeira Isso tem trazido Para você Nenhuma Só você sabe O que que você Faz em segredo O que passa Pela sua cabeça O que está Dentro do seu coração Só você sabe Mas essas coisas Têm te levado Não só Para longe De Deus Para longe De você mesmo Para longe Das pessoas Que você ama Para longe Da alegria Há quanto tempo Primeira opção As pornografias Essa ideia Dentro de Deus De Deus Faça a experiência Depois você me Diga Se isso mudou Ou não mudou A sua vida Segundo passo Primeiro volte Para Deus Segundo passo Vamos ver se você Adivinha Calma É o segundo passo Mais Mais uma vez Mais uma vez Vira para o seu irmão E diga Calma Você precisa Se acalmar Fala para ele Não se precipite Pergunta Você não está Cansado de errar Não? Faça a coisa Certa Dessa vez O que é fazer A coisa Certa Haja Com bondade Perdoe Deixa Para lá Vamos nos unir Ao que presta Ao que é bom Ah mas eu não tenho Forças Deus sabe disso Deus que sabe Que você não tem Força Ele nos revela Como e onde Encontrar essa Força Aonde? Primeiro Acalme-se Pacifique o seu coração Segundo Confie em Deus Faça isso E você vai ter força Para realizar O que até agora Você não conseguiu Você tentou uma Duas vezes Não conseguiu Calma Confie em Deus E tente de novo Com ele você vai conseguir Cada ano que passa Cada dia que eu vivo Eu fico mais convicto Que toda a paz Que toda a alegria Que toda a força Para enfrentar As dificuldades Dependem de uma Só coisa Veja A sua paz A sua alegria E a força Para vencer Depende de uma Só coisa E essa coisa É Aplicar a si mesmo A palavra de Deus Acreditar Que de verdade A palavra de Deus Quer dizer Exatamente O que diz E o que ela nos disse Hoje Ouvi As tuas orações E vi As tuas lágrimas Por isso Vou te curar Por isso Vou te atender É acreditar Sem substituir Essas palavras Por outras Sem alterar Os sentidos Os modos Os tempos Nos quais Deus usou Esses verbos Para poder falar Conosco Olha que a palavra Do Senhor Essa palavra É para nós Hoje Então quando Uma coisa Me aflige Eu preciso Recorrer A Deus Porque eu confio Que se Deus Permitiu Que eu passe Por esse problema Que eu passe Por essa dificuldade É porque ele deve ter Algum ensinamento Alguma libertação Alguma cura Algum treinamento Alguma resposta Para mim Naquilo que está acontecendo Olha para cá Olha para mim Deixa eu terminar Dizendo isso para você Você ainda vai louvar A Deus Por essa dificuldade Que você está vivendo Porque Deus Vai transformar Essa dificuldade Numa vitória Maravilhosa Na sua vida E quem observar Não vai acreditar Que aquilo que te pisava Se tornou para você O patamar Em que você subiu Para ficar mais alto Para você crescer Essa humilhação Vai te levantar Com Deus Quem se humilha É exaltado Não é assim? Então eu aprendendo isso Porque eu estou aprendendo E aprendendo Eu partilho com você Ainda não aprendi tudo não Eu estou aprendendo E aprendendo Eu fico atento Para não perder nada Fala baixinho de novo Que isso é segredo Eu detesto sofrer É sério Não gosto de jeito nenhum Inclusive queria saber Se você gosta Porque se você gostar Eu tenho um ponhado De sofrimento Para eu passar Para você Aí você fica Com o que você gosta Eu fico com o que eu gosto Eu não gosto Sofrer Uma vez Eu vi uma pagelazinha De um santo Que graças a Deus Eu esqueci o nome dele Porque nem a intercessão dele Eu quero pedir A oração Chamava-se Dai-me Senhor O que vos resta Aquela oração Era ruim demais Deus me livre A oração dizia assim Dai-me Senhor O que vos resta Todo mundo quer paz Quer alegria Quer amor Senhor Senhor assim não vos sobra coisa alguma Dai-me o que vos resta Manda tristeza Manda o cansaço A dificuldade Manda para mim Senhor Eu olhei e disse assim Pode mandar para ele Senhor Dá quem pede Eu não quero esse negócio A gente sem pedir já vem Imagine pedindo Eu não gosto de sofrer Mas quando o sofrimento chega Eu não me revolto Eu sento E sento os joelhos no chão E rezo e peço Meu Deus O que o Senhor está querendo me falar Com esse problema E com esse sofrimento E eu sei Que daquela dor Virá uma grande vitória Quando eu escrevi Um dos livros meus Até minha esposa já sabe Que quando Deus me dá Uma missão Se aquela missão É acertada É boa Pode esperar Que vem tentação Esse perigo de morte Que eu enfrentei Tem ali a minha culpa Eu não estou negando não Mas desculpe As consequências Foram exageradas Para os erros Que eu cometi A minha esposa Disse para mim Porque eu fico caladinho Ela disse Todas as vezes Que você investe Em algo que Deus te pede Algo assim acontece Esse perigo de morte Veio sobre mim Em que momento? No momento desse livrinho Trinta minutos Para mudar o seu dia Ele estava acontecendo E diante desse Desse mal Desse ataque A minha oração Qual é? Senhor Se é para a salvação Daqueles que lerem Eu aceito Eu assumo E eu uno essa dor Ao sacrifício Da sua cruz Teve uma missão Que Deus me deu Que olha Como eu fui atacado Como eu enfrentei Calúnia Difamação E sofrimento Aí eu já fui aprendendo A gente vai ficando esperto Aí eu pensava comigo É por causa daquele livro Era um outro Eu falei Eu vou aceitar De bom grado Esse sofrimento Porque por causa Desse sofrimento Deus vai me dar A unção que eu preciso Para levar Para dentro desse livro O sacrifício Da cruz de nosso Senhor E que as pessoas Que leiam este livro Elas sejam salvas Libertadas Que elas se encontrem Com Jesus crucificado Que eu estou podendo Vislumbrar Através desse sofrimento E eu vou aproveitando Posso terminar Com uma dica Esse sofrimento Que você está passando Talvez seja Tudo que Jesus Precisa na sua vida Para salvar a sua família Um filho seu Seu casamento Oferece para Jesus O milagre virá Oferece para Jesus Ele vai fazer você Aparecer ileso Do outro lado Você entrou nessa dificuldade Deus permitiu você Entrar nela Ele vai te guiar Por meio dela E você vai sair Do outro lado São e salvo E além disso Vitorioso Com Jesus A gente entra no sepulcro Um corpo morto Mas a gente sai De lá de dentro Ressuscitado Vamos nos levantar Para rezar Fecha seus olhos Coloca as mãos Sobre seu coração E diga comigo agora Eu me coloco Diante de ti Senhor E toma esta palavra Como motivo Da minha oração Eu sei que o Senhor Está me escutando agora Reza Levanta a sua voz Vamos fazer essa oração Em voz alta Não vamos ter vergonha De rezar não Coragem Sem ânimo Depois do almoço Bate aquela lombeira A gente enfrenta Com mais coragem A gente reza Com mais vigor Vamos fazer isso Diga comigo ao Senhor Senhor Eu sei que o Senhor Me escuta Que o Senhor Me conhece Profundamente E assim como o Senhor Viu As lágrimas De Ezequias O Senhor Está vendo As minhas lágrimas E está ouvindo A minha oração Nessa tarde Eu sei Senhor Que eu estou Em tuas mãos E que a força Do teu Espírito Santo Está em mim Agora Agindo em mim Neste momento Por isso eu te peço Olha para a minha vida Olha para a vida Da minha família Olha para a minha casa Senhor Quantas vezes A balada A atribulada Porque quisemos viver Porque quisemos viver Momentos da nossa vida Sem contar contigo Sem contar com a tua Graça Olha para nós Com a tua misericórdia Senhor Neste ano Da graça Eu mergulho Na tua misericórdia E mergulho Em mim Comigo A minha família Senhor O Senhor Nosso Deus O Senhor Sabe Como é difícil Nós enfrentarmos A vida Vendo desmoronar Os nossos sonhos Os nossos projetos As nossas alegrias Como lá em casa Nós vivemos Senhor Momentos de tribulação E de frustrações Senhor Oh Deus amado Como eu esperava Ter uma vida Diferente da que eu tive Senhor Como eu esperava Como eu tinha planos Tão diferentes Para o meu matrimônio Para este namoro Para esta amizade Para este trabalho Para este negócio Como eu esperava Senhor Realizar na minha vida Uma profissão diferente Eu sonhava Em ajudar as pessoas De uma outra maneira Oh meu Deus Eu ponho diante de Ti Os meus sonhos Perdidos Desmoronados Falidos Eu sei que o Senhor Não se alegra Com o sofrimento Dos seus filhos Eu sei que o Senhor Não tem alegria Na minha dor Na minha miséria Por isso Eu estou te pedindo agora Nesta tarde Senhor Dá-me a força E a coragem Para vencer Contigo eu vou vencer Esses momentos De cansaço Esses momentos De desespero Contigo eu vou vencer Meu Deus Eu estou lhe pedindo agora Dá-me a força E a coragem Que eu tanto necessito Faz de mim Uma pessoa De bem Uma pessoa Firme No caráter No bom caráter Porque neste momento Senhor Junto com as minhas Lágrimas Eu te ofereço As minhas Preocupações Canção novaplay.com Assine já Eu teo Eu teo